Tudo o que você precisa saber de perfumaria para não cair em jabá. Como montar sua coleção? Como usar o seu perfume? Quais tipos de perfume você deve ter na sua coleção? Quantos perfumes é a quantidade ideal para uma coleção funcional? Como saber se um perfume é melhor ou pior que o outro? Tudo bem explicado nesse vídeo, de forma direta ao assunto, sem enrolaçada. Ficou curioso? Fica comigo, depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Moisés Maciel, seu canal Meu Perfume, que a gente fala de perfumaria todos os dias às 11h30 da manhã. Porém, é o único canal do YouTube que só fala de perfumes com bom custo-benefício. Você nunca vai ver eu aqui falando de perfume super caro, que poucas pessoas têm condição de comprar. Aqui o foco é em perfume barato, mas barato com qualidade, com desempenho e com boa fragrância. Se esse conteúdo é interessante para você, vem comigo e se inscreve ali no canal. A sua inscrição é importantíssima, mais da metade das pessoas que me assistem não são inscritos. Mesmo isso não custando nada, sendo super fácil e rápido de fazer, eu peço que você me dê essa moral. Vai ali embaixo e se inscreve no vídeo. E se está gostando do conteúdo, dá aquele like bem bacana. Vamos lá? Beleza? Beleza? Anotei aqui algumas pautas para a gente falar hoje, num vídeo bem direto ao assunto, de como você deve, de todos os conteúdos, as informações básicas que você deve ter para montar a sua coleção, começar a escolher os seus perfumes e não cair em jabá, em papo furado de perfumista, de influencer, de o que for, tá? Isso existe, normal, sempre existiu, existe em todos os segmentos e sempre vai existir. Tem gente que vende só por vender e tem gente que gosta de fazer o conteúdo sobre o tema. Eu, como não vivo do YouTube, eu não vivo de perfumaria, posso me dar o luxo de falar algumas coisas aqui que algumas pessoas não concordam ou que vão impactar em parcerias que eu deixo de ter ou aquelas que eu tenho rendem menos, mas tudo certo. Eu prefiro vir aqui e falar conteúdos mais úteis, mais proveitosos para vocês. Primeiro ponto que eu coloquei nesse vídeo. Eau de Parfum fixa e projeta mais que Eau de Toilette sempre. Uma mentira, mentira cabeluda. E ainda vou passar por hoje. Sobre CT é melhor que importado, como comprar o seu perfume, vencimento de fragrância, jabá de perfumistas e resenhistas do YouTube, como ter uma coleção e como montá-lo de forma certa e quais os tipos de perfumes fundamentais de você ter, beleza? Essa é a pauta do vídeo. Começando por esse tema, Eau de Parfum fixa e projeta mais que Eau de Toilette. Mentira, normalmente os Eau de Toilette até projetam mais porque eles volatilizam mais facilmente, mais rapidamente. Precisam de menos temperatura para evaporar. O que acontece com Eau de Parfum e Eau de Toilette? E outras variações ali próximas disso. O Eau de Parfum tem mais óleos essenciais e isso, na maioria das vezes, confere mais fixação, mais longevidade ao perfume. Ele pode fixar mais por conta disso porque a evaporação dele, mesmo que seja igual dos dois perfumes, Eau de Toilette e Eau de Parfum, ele vai ter mais óleos essenciais para evaporar, então vai ter um perfume que vai durar mais tempo. Mas isso não é uma regra. As notas olfativas influenciam muito mais que a concentração dos óleos essenciais. Notas como baunilha, combos amadeirados, notas ambaradas, sempre vão fixar bem, seja em Eau de Toilette ou em Eau de Parfum. Pegando dois exemplos bem extremos para vocês. Eau de Parfum, o Eau de Parfum, com desempenho no máximo mediano, perfume que mal chega em 6 horas de fixação. E o Silver Sense, de Jacques Bogart, perfume Eau de Toilette, com uma concentração bem menor de óleos essenciais, mais barato inclusive, e que passa fácil fácil de 10 horas, além de projetar mais, também fixa mais, é mais vibrante, é mais expansivo do que um Eau de Parfum que custa quase o dobro do preço dele. Então, o primeiro mito que a gente quebra aqui hoje, não existe isso. Não quer dizer, porque tem mais ou menos óleos, que é garantia que vai fixar e projetar mais, beleza? Segundo ponto, contratipos são melhores que as suas inspirações importadas? Mentira! E aqui fala alguém que tem parceria com três casas de contratipo, né? Quatro casas de contratipo que são parceiras aqui do canal. E eu não digo, em quase nenhum momento, e quando eu falo quase, eu já vou explicar o porquê, que contratipos são melhores que os importados. Muitas vezes eles têm um melhor custo-benefício, isso sim, várias vezes, acontece muito. Já falei isso aqui no canal em vários exemplos, como o Versus, por exemplo, da In The Box, que tem um custo melhor, um custo-benefício melhor do que o Versace Pro Home. O Exo, da Asaparfans, tem um custo-benefício melhor do que o Dior Sauvage Elixir, porque o preço é muito diferente e a fragrância é muito parecida e os dois têm desempenho muito parecido. Mas custo-benefício não é qualidade. Qualidade são coisas diferentes. Normalmente, os importados vão ter mais qualidade, apesar de também existir pontos, como o Vulcano da Terra Cosmética, que nem é parceiro aqui do canal, e tem mais qualidade e mais desempenho do que o Polo Blue. Mas isso são pontos muito fora da curva. Via de regra, não são comparáveis em qualidade. A gente está falando de um perfume que vai custar, em média, mais de R$600,00 contra um contratipo de boa qualidade nacional, que vai custar entre R$100,00 e R$160,00. Então, evidentemente, não é só o marketing e a embalagem. Tem produto, tem matéria-prima ali que vai dar diferença. E quem estiver falando para você isso vai estar, muito provavelmente, faltando com a verdade na informação que te passa, beleza? Próximo ponto. Como passar perfume? Bom, primeiro, passar perfume é algo muito pessoal. Primeira mentira que falam muito. Ah, e duas borrifadas desse perfume aqui. Por exemplo, perfume que tem muito desempenho como esse. Uma borrifada aqui e uma aqui e tem perfume para o dia inteiro. Mentira. Pessoal, perfume é de seis a oito borrifadas de arrancada para perfume com bom desempenho. Um perfume com mais descrição como esse pode passar de 10, tranquilo, 10, 12, não tem problema. É para usar o seu perfume. Tem que ter produto para evaporar na sua pele. Então, não tem a pena de usar o seu perfume. Claro, perfumes em concentração parfum ou atar, aí dá uma segurada porque tem muito óleo essencial ali e vai carregar. Fora isso, pode usar sem medo. Perfume é para ser usado e o trabalho dele é evaporar, é se desfazer de você. Se afastar de você. Quanto mais produto tiver para evaporar, mais tempo ele vai ficar fixando. Essa matemática é simples e infalível, beleza? Então, esse é outro ponto bem importante. Jamais esfregue aonde você borrifou o perfume. Ah, borrifou no pool, se esfrega. Pelo amor de Deus, não faça isso. De forma alguma, acaba com as moléculas porque esquenta ele artificialmente pelo atrito. Mistura as células de gordura da sua pele ali e acaba, destrói o seu perfume. Não faça isso. Mantenha a sua pele sempre hidratada. Pele hidratada o perfume fixa mais e desempenha melhor sempre. Isso é regra. Pele ressecada acaba com o perfume. Absorve muito mais rápido os óleos essenciais, especialmente de perfumes mais caros. E o perfume some muito mais rápido, beleza? Outro ponto aqui. Vencimento de perfume. Perfume vence? Não, não vence. No Brasil, a Anvisa obriga que se coloque uma data de vencimento em todos os produtos, mas eles não vencem de fato. O que pode acontecer? O perfume ficou do meio para o final do frasco, tem muito ar dentro e ele oxida. Pode acontecer? Pode, mas pode acontecer com o perfume de uma semana ou de 10 anos. Perfume que fica exposto a luz solar ou umidade. Estraga? Estraga. Mas pode ser um perfume novo ou um perfume com 10 anos. Perfume se guarda ao abrigo do sol e principalmente ao abrigo da umidade. Esse perfume vai durar o tempo que você conseguir guardar ele na sua coleção, beleza? Outro ponto importante. Jabá de perfumista. Existe pessoas na internet que mentem para vender mais perfume? Gente, tem gente que mente para vender casa. Tem gente que mente para vender carro. Tem gente que mente para ganhar voto. Tem gente que mente por mentir. E tem gente que, ainda mais para ganhar dinheiro, tem gente que vende a sua opinião. É fato. E não é novidade. Não é só coisa de perfumaria. Isso sempre existiu. Então, é normal. Então, é normal. Isso acontece. Faz parte. Cabe a você que está me assistindo filtrar qual conteúdo parece para você mais ou menos realista em comparação com as experiências que você mesmo teve com os perfumes. Com aquele tipo, com aquela marca, com aquele tipo de fragrância, de notas. Isso é aquilo que condiz com a realidade. Desconfie de apresentações muito incríveis. Todo perfume que tal marca lança em tal canal é inacreditável. É fantástico. Fixa 14 horas. Projeta por 8 metros. Gente, um perfume fixar mais de 10 horas é bem pontual. Tem que ter um desempenho muito acima da média para passar de 10 horas. 10 horas é uma marca de perfume top. Passar disso é fora da curva. Projeção de mais de 3, 4 metros também é perfume de alto nível que faz isso. Não é qualquer perfume que faz isso e não é qualquer marca que faz isso todas as vezes. Principalmente com perfumes de 100 a 200 reais. Custa caro esse tipo de formulação. Notas que tem esse desempenho, esse desprendimento fácil, custam mais caro. Então, se você ver alguém falando sempre que uma marca X é incrível, perfeita, maravilhosa, fantástica, desconfie. As marcas não acertam sempre. E aqui fala alguém que tem parceria com marcas e faz conteúdo patrocinado aqui no canal. Mas eu tenho um acordo com toda a empresa que quiser aparecer no meu canal. Me manda os produtos. Os que eu gostar eu falo. Os que eu não gostar eu não falo. Então, nenhuma das marcas do canal é 100% de aprovação. As que vão para o ar são as que tem uma boa aprovação, uma boa qualidade, mas também tem um pouco de gosto pessoal aqui. Alguns perfumes que eu não gosto muito, eu acabo não recomendando tanto. E aqueles que tem menos qualidade, aí mesmo é que não vão para o ar. Então, mesmo de marcas parceiras do canal, eu faço esse filtro. Então, eu acho que você deveria se preocupar com quem acha tudo muito incrível. Nenhuma marca acerta sempre. Nem marcas como a Creed acertam sempre. Não vai ser uma marca mais recente, acabou de abrir, que vai acertar todas as suas formulações. Beleza? Como ter e como montar a sua coleção de perfumes? Essa é uma informação fundamental. Deixei para o final do vídeo porque ela é, sem dúvida, a mais importante. O que você deve se preocupar? Perfume que você compra para usar. Beleza? Se você tem mais de 100 perfumes e metade da coleção não usa, já está errado. Se você seja entusiasta, como eu, não tem sentido nenhum de colocar dinheiro no produto que você não vai usar. Mas, claro, aqui eu estou tirando o entusiasta. Quem compra a coleção de perfumes, quem monta a sua coleção de perfumes, porque gosta daquelas fragrâncias. Primeiro, tenha variedade. Não tenha, ah, mas eu gosto de perfume amadeirado. Então, vai olhar a coleção do cara, tem 12 perfumes amadeirados iguais. Gente, então não adianta. Você tem que ter opções de perfumes porque nem todos os dias são iguais. As ocasiões não são iguais. As temperaturas não são iguais. Mas, você tem que ter, no mínimo, duas, três opções de perfumes que saem um pouco daquela sua preferência majoritária para compor aquele dia mais quente, aquele evento especial, aquela noite que você precisa de uma temperatura mais baixa, que você precisa de um perfume mais potente, um perfume um pouquinho mais adocicado, um perfume um pouquinho mais amargo. Um mínimo de versatilidade na sua coleção. Mas, eu gosto de perfumes verdes ou aquáticos. Tem só isso na coleção. Também não adianta. Vai chegar no inverno, os seus perfumes vão estar muito apagados. Os perfumes com essa construção mais leve dependem do calor. No frio, isso não acontece e o perfume tende a ficar muito discreto. Então, tente ter o mínimo de balanço na sua coleção. Então, tenha mais de um tipo de perfume para ter, pelo menos, mais de um tipo de ocasião atendida na sua coleção. Pense nisso e tenha, ah, mas eu gosto de amadeirados. Ok, vou ter dez perfumes. A minha coleção vai ter quatro amadeirados, que são os que eu mais gosto. Eu vou ter um perfume um pouquinho mais adocicado para usar em uma festa à noite, com mais gente. Um perfume mais marcante, mais vibrante. Vou ter mais duas opções de perfumes mais leves, aromáticos ou aquáticos para usar durante o dia. E vou ter um perfume verde, com aquele toque um pouquinho mais formal, um pouquinho mais elegante, para usar em um evento de mais classe, uma reunião importante, uma entrevista. Algo nesse sentido que você precisa de algo um pouco mais sóbrio e não tão potente. Pense nas situações que você tem no seu dia a dia e encaixe fragrâncias para todas elas. Aí, depois, você vai multiplicando as quantidades. Olha, eu já tenho um perfume para cada tipo de ocasião. Ali, uns quatro, cinco já resolve isso. Ok, eu gosto mais de perfumes doces. Bom, vou comprar mais uns três ou quatro, que são da minha preferência, e fico com uma coleção funcional. Eu gosto mais de amadeirados. Bom, vou comprar mais uns três ou quatro amadeirados, para ter variedade nesse espectro que eu uso mais. E vou ter opções e uma coleção novamente funcional. Não caia na sanha de comprar perfumes sempre iguais. A sua coleção vai ficar desfuncional e você vai acabar fatalmente enjoando dos seus próprios perfumes, o que seria o pior dos mundos, beleza? Aqui, dicas bem legais para quem quer começar uma coleção e não quer cair em pegadinha. Gostou? Quer uma segunda parte? Então, comenta aqui embaixo quais outros pontos que eu devo tratar em vídeos como esse, que eu preparo mais uma relação com dicas para te ajudar a montar a sua coleção e não cair em pegadinha e enjabar na internet. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.